Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre educação aqui em Portugal. Na verdade, hoje eu vou falar sobre creches ou infantários aqui em Portugal. Algumas pessoas já me pediram para falar um pouco sobre isso, algumas pessoas que estão se mudando aqui para Portugal e vão trazer os seus filhos, seus bebês, eles têm o interesse de saber mais ou menos como funciona aqui a educação. Então, eu vou trazer hoje para vocês sobre a creche e depois eu vou trazendo aí sobre as outras épocas, as outras etapas aí das escolas aqui em Portugal. Então, basicamente, vou falar como que funciona aqui o sistema. A creche ou infantário, como é chamado aqui, a criança pode frequentar desde os 3 meses de idade até os 3 anos, tá? Então, de 3 meses a 3 anos, eles podem frequentar o infantário. Depois, dos 3 aos 5 anos, tem o jardim de infância, tá? Mas assim, dos 3 aos 4 anos não é obrigatório, tá? Então, se a mãe não quiser colocar a criança nessa época, não é obrigatório. Isso é obrigatório a criança frequentar a escola a partir dos 4 anos, né? Por lei, a partir dos 4 anos, a criança, sim, é obrigatória estar na escola e o governo tem que assegurar, sim, uma vaga para essa criança. Mas, como acontece na maioria dos casos, os pais precisam trabalhar. Então, normalmente, nessa idade, os pais já colocam as crianças aí na escolinha. Dos 6 aos 14 anos, é o ensino básico, né? Que tem o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo que eles chamam. E depois, dos 15 aos 17 anos, eles vão para o ensino secundário. Normalmente, nessa época, é que eles têm que escolher a área que eles querem, né? Se é a humanidade, se é a exata, se é a biologia. Porque esses 3 anos, eles vão estudar apenas as matérias dessa área escolhida, tá? E depois, depois dos 17 anos, vem aí a época da universidade, né? Então, eles chamam aqui de licenciatura. Então, eles fazem 3 anos de licenciatura. A maioria das licenciaturas, hoje em dia, são de 3 anos. Pode ser que tenha algumas que são um pouquinho mais tempo, 4, 5 anos. Mas, tem muitos cursos que têm um mestrado integrado, tá bom? E o que é um mestrado integrado? É 3 anos de licenciatura, mais 2 anos de mestrado. E outros que não são integrados. Você faz mesmo os 3 anos de licenciatura e, se quiser, aí sim, faz o mestrado. Então, basicamente, é assim que funciona o sistema de educação aqui em Portugal. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as creches, né? As mamães que vão vir aqui pra Portugal, querem colocar os seus bebês na creche. E como que funciona. Então, eu vou falar hoje aqui pra vocês. Bom, gente, aqui em Portugal, as mamães, depois que têm os bebês, têm o direito de ficar até 4 meses de baixa. Em alguns casos específicos, pode estender um pouquinho mais esse prazo. Mas, normalmente, são 4 meses, tá? Então, muitas delas precisam voltar. Então, não tem com quem deixar o seu bebê e precisa deixar nos infantários, tá? Então, a partir dos 3 meses, 3 meses e meio, aí sim, é permitido colocar nos infantários, tá? Aqui em Portugal, existem 3 tipos de infantários. Tem os infantários particulares. São aqueles que você paga integralmente. Tem os infantários públicos, que você não paga nada. Claro que tem algumas coisas que você... As coisas particulareszinhas do bebê, sim, você paga. Fraudo, alimentação, tudo isso, você paga. Mas, por estar lá, não paga. E tem as IPSS, que é a Instituição Particular de Solidariedade Social. Que essa, ela é meia particular e meia pública, diria assim. Ela, você não paga o valor integral da particular, mas você pode conseguir aí co-participações com o governo e você pode aí diminuir um pouco esse valor da creche, tá bom? As creches aqui em Portugal, normalmente, não são baratas, gente. Então, custa, dependendo da região, 150, 200, 300, 400 e, às vezes, até mais, dependendo da região que mora. Isso por mês, tá bom? Então, não é um valor baixo. Mas, esse IPSS, que normalmente são coordenados por paróquias e por coisas religiosas, né? Por instituições religiosas. Normalmente, as famílias podem tentar conseguir uma co-participação do governo. Ou seja, dependendo da renda familiar, né? Se você conseguir comprovar que não ganha uma renda, assim, tão alta, eles fazem lá uma conta e que, de acordo com o que a família paga, eles fazem lá um cálculo que os pais pagam X para a criança. Ou seja, um valor que seja justo de acordo com o que eles ganham, né? Aí, você poderia me perguntar, Ah, então, por que colocar no particular nas IPSS? Coloca já na pública, já que não paga nada. Conseguir uma vaga numa creche pública aqui, vocês não têm ideia de quão difícil é. É muito difícil. Isso até mesmo para os moradores aqui, até mesmo para os portugueses, tá? É muito difícil. Tem várias pessoas, inclusive, que quando descobrem que estão grávidas, já escrevem a criança na creche. Sério. Isso, eu já ouvi falar de bocas de pessoas que engravidaram, que estava assim, tinha dois, três meses, e falaram, não, já escrevi a minha criança na creche, porque demora muito para conseguir uma vaga. Às vezes, um, dois, três anos até para conseguir uma vaga. Por isso que muitas famílias que precisam de trabalho e não conseguem uma vaga na creche pública, não tem uma opção a não ser colocar na particular ou tentar uma coparticipação na IPSS. Então, não é uma coisa muito fácil. Mas, assim, você que é brasileiro, até mesmo as pessoas ilegais, podem conseguir, sim, podem tentar, né, conseguir, a gente não sabe. Podem tentar também uma vaga nessas creches. Como eu falei, a concorrência é muita, mas, sim, pode, sim, conseguir uma vaga aí para a criança, tentar uma vaga para a criança aí na creche. Os horários das creches. Normalmente, abre entre 7 e 8 da manhã, fecha, normalmente, entre 6 e 7 da noite. Então, a mamãe tem a opção de deixar a criança ou meio período, 3, 4 horas, ou então um período integral, né? Claro que tem muitas famílias que, às vezes, não se encaixam nesse horário, de entrar no horário de saída. Então, em algumas creches, sim, eles oferecem a oportunidade de não entrar mais cedo ou sair mais tarde. Mas, assim, isso já tem também um cálculo aí de pagamento. Não é de graça. Também tem que pagar aí um valor a mais, tá? Para poder deixar a criança ou a mais, ou entrar um pouquinho mais cedo. Normalmente, quando a criança fica o tempo integral, normalmente, as mães combinam o horário de lá para poder amamentar. Ou então, deixa o leite do dia ou congelado ou na geladeira, para a criança também tomar durante o dia, tá? Então, sim, é necessário alguns esquemas, né? É necessário algumas atitudes para poder conseguir também manter a criança saudável e também dentro da creche, né? Também, se a criança ficar o dia inteiro, precisa também de um pouquinho de contato com a mãe, precisa também se alimentar, ainda mais se é muito bebezinho. Então, sim, também tem essa oportunidade dos pais de tantas em tantas horas irem lá alimentar a criança. Então, mesmo, deixar o leite para as próprias professores e cuidadoras lá darem o leitinho para a criança. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Não entrei, assim, em absolutos detalhes, documentação, nem nada disso. Porque, assim, é muita coisa para falar mesmo. Hoje eu dei, sim, só mesmo um resumo geral de como funciona uma creche aqui. Se você tiver mais dúvida, pode deixar aqui embaixo que dentro do possível eu tento responder para vocês. mas saibam que sim, que existem as creches, existem os infantários, sim. Não é uma coisa muito fácil, mas sim, você pode tentar. Tem todos esses tipos que eu falei. Os valores variam de região para região, de lugar para lugar. Você também pode tentar aí também um descontinho, uma co-participação no governo para poder pagar menos, né? Famílias que têm a segunda criança também é um pouco mais fácil conseguir entrar na creche. A pessoa que tem a primeira criança demora um pouquinho mais, é um pouquinho mais complicado, mas normalmente famílias que já têm a segunda criança fica um pouquinho mais fácil. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchauzinho!